Olá amigos e amigas do nosso canal, eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história fantástica da Beata Imelda Lambertini. A menina que morreu de amor é a Eucaristia, vamos para sua biografia. Imelda Lambertini nasceu na cidade de Bolonha, Itália, no ano de 1322, no ambiente de muita fé e piedade. Desde tenra idade, assimilou com especial afeição a primorosa educação recebida. Seu amor a Deus, sua conduta incomum no dia a dia, chamava muita atenção dos pais. Seu pai era Egano Lambertini, pertencia à alta nobreza e desempenhou cargos importantes, como o de governador de Brescia e o de embaixador na República de Veneza. A par de grande habilidade, prudência e valor militar, distinguiu-se também por sua profunda fé e amor aos pobres. Sua mãe, Castora, da nobre família Galuzi, rogava com ardorosa fé à Nossa Senhora a graça de ter ao menos um filho. Após rezar inúmeras vezes, o rosário, nessa intenção, obteve por fim o favor pelo qual tanto ansiava, o nascimento de uma bela menina. Era de fato uma menina muito especial. Os jogos infantis não lhe agradavam como a oração. Costumava esconder-se nos locais mais ocultos da casa para aplicar-se a ela. Sua mãe sempre a encontrava ajoelhada e rezando, quando sentia falta da filha em casa. Assim que os olhos de sua filha abriram-se para este mundo, Castora tomou-a nos braços e ofereceu à Santíssima Virgem, dizendo as seguintes palavras, Ó Senhora, uma filha mais bela a vós não podeis ter me dado. Eu vou-lhe ofereço, tomai-a por inteiro. A Virgem Maria aceitou com grande agrado esse oferecimento. A pequena Imelda cresceu em idade e virtude, sob os cuidados de sua piedosa mãe, que lhe dispensou uma esmerada formação religiosa. As recriações próprias à infância não atraíam. O que ela mais gostava era mesmo conversar sobre Deus e as coisas sobrenaturais. Passava longas horas ajoelhada diante de um pequeno altar que ela mesma adornava e floria. A voz de Deus não tardou a inspirar-lhe no fundo da alma o desejo de abandonar o mundo e consagrar-se totalmente ao seu serviço. Ao completar nove anos de idade, a menina pede insistentemente para ingressar no convento das irmãs dominicanas. Porém, a Madre Superiora, de todas as formas, tentou persuadi-la a esperar, pois a idade ainda não permitia que fosse admitida entre as irmãs do convento. Mesmo naquela época, sendo comum a admissão de crianças em conventos, seja por vontade própria ou seja por iniciativa da família. Com a insistência de Milda, tornou-se constante a Madre, que conhecia seus pais, e indagou se não estava feliz por ter pais maravilhosos e boas condições de vida em casa. Tendo ela prontamente respondendo que estava, sim, muito feliz, que amava sua família, mas que as irmãs tinham algo a mais que lhe atraía muito, nosso senhor. Era a devoção à Santíssima Eucaristia que verdadeiramente lhe encantava e lhe enchia a alma de amor e devoção. Finalmente, a Madre chamou seus pais e lhes pediu permissão para que Milda fosse admitida, pelo menos a título de experiência, já que o desejo ardente de ingressar no convento já era notório, também para seus pais. Apesar de entristecidos, percebeu que Deus reservava algo de extraordinário para a pequena filha. Por isso, acabaram aceitando a proposta da reverenda e consagraram-na a Deus. Dois anos depois, uma singela cerimônia íntima teve a felicidade de receber o hábito de São Domingos. Bem sabe a santa menina que esse inapreciável dom lhe pedia, em contrapartida, um redrobamento de fervor. Tomando aquele ato com profunda seriedade, Milda tornou-se o modelo para todas as irmãs, só pelo fato de vê-la passar com alegria, modéstia e humildade, as religiosas sentiam-se confirmadas em sua vocação. Consumado a seu ingresso, tudo lhe era motivo de encanto. Os momentos de oração, o hábito das irmãs, o silêncio, era muito amada por elas, que tentava privá-la dos serviços e da rigidez da regra. Mas nada adiantava, pois queria acompanhar as irmãs em tudo, participando plenamente e auxiliando nos trabalhos monásticos do convento. Amada pedia que não acordasse durante orações noturnas, mas Milda levantava-se no meio da noite e percorria as grandes salões do convento, caminhando e rezando, silenciosamente, as matinas. A visita ao tabernáculo, a Jesus Eucarístico, fazia sua alma transbordar de alegria. Só a pronúncia de qualquer assunto relacionado à Eucaristia fazia com que o seu rosto se transfigurate instantaneamente. A monja menina passava a hora junto ao sacrário. Apenas surgia uma oportunidade e lá estava ela, imóvel, com os olhos fixos no tabernáculo. A fisionomia iluminada por uma intensa claridade. As religiosas se admiravam do fervor e piedade de sua infantil companheira, e maravilhadas concluíram que sobre aquela alma pairava um especial desígnio da providência. Ela desejava ardentemente receber a Santa Comunhão. Nessa época, as crianças não podiam receber a primeira comunhão com idade inferior a 12 anos. Ao qual sua insistência para ingressar no convento, Imilda pede a graça de receber Jesus. Mesmo que não tivesse completado a idade, pedia isso com um fervor tão intenso que as irmãs comoviam-se pelo desejo que a pequenina nutria em receber o Senhor na Eucaristia. Mas isto ainda não lhe era possível, conforme as normas da igreja. Assim aceitou, com resignação, os argumentos das irmãs. Porém, à medida que o tempo passava, crescia mais e mais nela o desejo de receber Jesus sacramentado. Na madrugada do dia 12 de maio de 1333, véspera da festa da ascensão do Senhor, tinha ela completado 11 anos de idade, quando depois da Santa Missa, a última freira que saiu da capela, observou que a pequena Imilda, como de costume lá, permaneceu sozinha, rezando mais um pouco. De seu coração brotou mais uma ardente súplica, dizendo assim, Meu Jesus, dize-me que pelo fato de ser criança não posso ainda comungar. Mas vós mesmo dissestes, deixa vir a mim os pequeninos. Eis que vos peço, Senhor, vinde a mim. Jesus, em seu terno amor aos inocentes e humilde de coração, não resistiu a esse apelo. Só que desta vez, a freira percebeu algo extraordinário. Uma hoxa frutuava acima dela e lhe projetava uma luz branca. Rapidamente, essa irmã chamou as outras monges e todas se prostraram diante deste milagre. A madre, constatando que se tratava de uma manifestação real de Deus, para que a menina recebesse a primeira comunhão, chamou o pároco. Ao chegar com a patena de ouro nas mãos, o padre admirado dirigiu-se até a hoxa. Assim que se aproximou da menina, ajoelhada, a hoxa pousou sobre a patena. Assim lhe foi administrada a primeira comunhão. Em seguida, vagarosamente, Imilda baixou a cabeça em muita oração. Imilda permaneceu assim diante das irmãs por um tempo demasiadamente longo. Isso fez com que a madre fosse até ela, que a nada respondia. Tentando levantá-la cuidadosamente pelos ombros, a menina caiu em seus braços, trazendo no rosto uma expressão delicada de inexplicável alegria. Havia partido para o céu naquele sublime momento. A alegria de receber nosso senhor foi demais para o pequeno coração, que ardia pela presença real de Cristo na Eucaristia. Certa vez, Imilda já havia dito às irmãs, eu não sei por que as pessoas que recebem nosso senhor não morrem de alegria. A pequena Imilda Lambertini foi beatificada em 1826 pelo Papa Leão XII e foi proclamada patrona das primeiras comunhãs em 1910 pelo Papa São Pio X. Foi neste ano que foi declarado que as crianças menores de 12 anos poderiam receber a primeira comunhão por São Pio X. Até hoje, seu pequeno corpo virginal se encontra intacto depois de mais de 680 anos, numa redoma de cristal na igreja de São Sigismundo, em Bolonha. Em 1826, o Papa Leão XII confirmou e estendeu já para toda a igreja o culto que havia há séculos se prestava a ela em Bolonha. E São Pio X a proclamou em 1908, Padroeira das Crianças que vão fazer a primeira comunhão. Sua memória litúrgica é celebrada no dia 12 de maio. Pois bem, meus amigos e amigas, ficamos aqui com esse grandioso testemunho. Temos recentemente o testemunho do Beato Carlos Acurtes, o qual nós postamos neste canal. E juntamente com este, da Beata Imelda Lambertini, sabemos que o amor eucarístico não tem idade. Os jovens, as crianças, os idosos, todos aqueles que abram seu coração para que Jesus possa morar dentro deles. Sabemos que a Eucaristia é o cume da nossa fé. E pedimos, pela intercessão da Beata Imelda Lambertini e de Beato Carlos Acurtes, a graça de poder amar cada dia mais, a Eucaristia. E amando, podemos assim chegar mais perto do nosso Senhor. Rezemos. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beata Imelda Lambertini, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós, Beato Carlos Acurtes, rogai por nós, São Pio X, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.